Bom dia a todos, vamos dar início a nossa vigésima quarta reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro completo de cinco diretores, portanto hábitos a deliberar. Temos a ata da vigésima terceira reunião pública para aprovação, dado os diretores têm alguma observação, não tendo considerado aprovada a ata da vigésima terceira reunião pública ordinária da diretoria. Solicito o secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o bloco. Bom dia a todos. Inicialmente informando que os itens 8, 37 e 39 estão sendo retirados de pauta. Informando também a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são os itens 1, 2, 3, 7, 10, 12, 18 e 26. Então como é de praxe, inicio chamando os itens de 15 a 43, exceto os itens 37 e 39, que foram retirados de pauta, e os itens 18 e 26, que há pedido de destaque com sustentação oral. Então todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional nº 18, conforme também que o relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última sexta-feira, dia 1º de julho. Bem, indagos, tem interesse em destaque mais algum item do bloco? Não havendo interesse, submeto a votação, então, o bloco compreendido os itens 15 a 43, exceto os itens 18, 26, 37 e 39. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. E eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.